Olá, já está quase tudo pronto para o Botifolia Prime 2019. A festa acontece nos dias 23, 24 e 25 de agosto, aqui na Praça de Eventos, em Ibotirama. No palco principal, o Lincoln e Duas Medidas, Parangolé, Rod Torres, Ricardo Trindade, Pissirico e a Turma da Bregadeira, deverão animar um público diário de mais de 10 mil pessoas. A novidade este ano é a cobertura dos principais momentos do evento pelo Gazeta 5 e a 360 produtora. Da Praça de Eventos de Ibotirama, Gazeta 5 e 360 produtora, na cobertura do Botifolia Prime 2019.